Reportagem nas ruas, entrevistas e programas ao vivo eram pra ser algo sério, informativo, sereno. Mas como a zoeira nunca para, no vídeo de hoje vamos relembrar mais trollagens inacreditáveis que rolaram ao vivo na TV. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista de carteirinha que tá sempre aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo. E se você tá chegando, assiste o vídeo até o final. Se você curtir, inscreva-se que rola vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! Um jornalista rodeado de moleques que acabaram de sair da escola ao vivo no link. Não poderia dar certo, né? Ainda mais quando a vontade de trollar é o principal objetivo de vida desses caras. O Rafael Marques foi o gol dele, mas... Eu prefiro o jogo do Flamengo ontem, que conseguiu segurar o empate. Eu sou flamenguista, prefiro o Megão. Megão, você. Proteção às iguanas. Qual o gol? Robinho. Vamos ver, você. Fala aí. Samuel. Samuel foi bonito. Samuel foi bonito. É, Ronald. Ronald. Paulinho, vai você daí. Vai aí, Paulinho. Tá legal. Uma perda de tempo. Não tem jeito. Sempre que tem um zoeiro infiltrado, a marmita desanda. Nem alguns programas religiosos escapam do espírito de porco e de troll de alguns indivíduos. Eu sou casada, eu sou muito feliz com a minha esposa. Eu adoro fazer sexo com ela, eu adoro chupar a b**** dela. Tá ok. Infelizmente, existem pessoas como ela que não podem participar do programa e que não tem pudor nenhum. Infelizmente, a gente tem um programa ao vivo e algumas pessoas como ela não sabem se posicionar. Mas a gente vai levando, né? É a vida. Algumas pessoas simplesmente desconhecem o limite quando o assunto é trolar na TV. Algumas viraram até perito na arte de sacanear o próximo. Livio Prado. Agora em Catalão, perto do posto do gaúcho. O Livio de Catalão mandou um vídeo. Ué, um carro alagado? Lá em Catalão? Não, me dá as imagens aí, abre na tela. É isso mesmo? Olha lá o vídeo que o Livio acaba de mandar, diz que é... Ué, o que é isso aí? Ah, não. Ah, era só o que faltava agora. O telespectador tira onda com a nossa cara agora. É o que tá faltando aí. Tô achando que é coisa séria, um carro alagado em Catalão. Ô, Livio, você tá de brincadeira, hein? Mas às vezes a zoeira tá ali, ó, entre eles mesmo. Como esse dia em que armaram uma arapuca lá pro Benja. Tamo chegando, tamo aí na atividade. Começando mais um Fox Sports Radio. Hoje, começando mais cedo, porque daqui a pouco é o dia, é o jogo Brasil e Honduras que você vai acompanhar ao vivo aqui no Fox Sports. E olha, eu vou te falar, há tempos que eu não vi o Flávio... Beleza, nós vamos pro intervalo de volta rapidinho, beleza? E é claro que não poderiam faltar aquelas trollagens dos telespectadores que não perdem jamais a oportunidade de zoar o vivasso. Um abraço aí pra todos que acompanham de Cachoeiro, Guilherme Costa. O pessoal lá da mecânica Simas Turbo, tá bem ligadinho aqui. Mexendo nos carros aí, cuidado, hein, pra não desregular nada. Fica de olho aí. Essa mecânica tão famosa que inclusive manda até recadinho na Fórmula 1. Toninho Bala tá lá na oficina Simas Turbo. E a galera toda tá acompanhando a nossa transmissão. Um abraço pra você, Toninho Bala. Alô, Vitor. Um abraço pessoal da mecânica Simas Turbo. Acompanhando a... me pegou, né? É verdade. Algumas pessoas são tão importantes que aparecem até com o nome assim, completinho, completinho. O José da Laje. Mande salve aí pro Jacinto Leite, aqui no Rego. É, é, o Jacinto, né? Cara, é santo, né, rapaz? Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. E quem diria que esse tipo de trollagem vire até do Japão? Ou será que não? Alex Pedro da Silva aqui, jogão. Daqui a pouco o outro se limpata, ele escreve aqui. Um abraço do Japão. Coisa bonita é ver o netinho que pede um abraço pra vovó ao vivo, né? Coisa fofa. O Miguel tá pedindo pra mandar um abraço pra minha avó, a dona Deide Costa. Dona Deide Costa, um abraço. A Paula é uma telespectadora assídua que vira e mexe aparece na telinha. Agora tem aqui um cidadão que tá no YouTube, olha lá, Luciano. FSHD 2012. Manda teu nome aí, meu. Ele manda um abraço. Caio, manda um abraço para minha tia Paula. Paula Tejano. Paula Tejano. Tá entendendo isso aí? É aí mesmo? Então tá aí, o FSHD 2012. Abraço aí, fala o teu nome. Que será? FSHD 2012. Caio, manda um abraço para minha tia Paula Tejano. Então tá aí. Tá aí o abraço pra Paula Tejano aí, beleza? É verdade. Olha, a Paula Tejano mandou um também, concorda com o Ismael. A qualidade do jogo foi mesmo ruim. Paula Tejano tá assistindo a gente. Um abraço. Mande o seu, Pedro. Dê a sua opinião. Aqui surgiu a Paula de novo, mas agora com outro sobrenome. Não sei se ela casou com outra pessoa, o que aconteceu. Você continua participando do ESPNT em Djokovic e Federer. Ana Clara, Renato Lessa, Karina Sena, Paula Nabussa. Caí, né? Dancei. Depois que aconteceu, né? Aliás, hoje em dia, até com os nick da web, o apresentador tem que ficar assim meio descabreado. Marco Aurélio, Marco Aurélio, não dá porque é muita gente, porque é muito legal, mas olha, 101 cabeção, Gustavo Castilho. Não, 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 Anelê, você caiu. Não. Por que caiu? Sente aí, eu sei que eu caí. Eu sei, eu saí. Eu sei, eu sei. Segue o jogo. Olha, Mauro, Mauro Bet, é Mauro Bet, não é Mauro Bet, é Mauro Betting. O Thomas é outro cara participativo, sempre presente nos mais diversos programas da TV. A Maria José, aqui pertinho da ESPN, o Éder Melo de Cubatão, o Tomás Turbano Soares de Limeira. É, Tomás Turbano Soares de Limeira, um abraço para você. Tem uma pergunta aqui para o senhor, ela veio através da internet, né, do portal Rio Sunete, é do Tomás Turbano de Oliveira, vendedor em Volta Redonda. Ele diz o seguinte, como ele deve prosseguir, como ele deve agir, após encontrar um cavalo de Troia no computador dele? Primeiro eu gostaria que você explicasse o que é um cavalo de Troia. Poxa, cara, é tão difícil de perceber, eu tenho que perguntar isso para mim. É, às vezes o apresentador percebe a presepada, mas aí já é tarde demais. Ó, Daniel Pinheiro, ó, muita gente, Rodrigo Freitas, André Luiz, é quem meu pinto, quem meu pinto, quem meu pinto, quem meu pinto, quem meu pinto. Você conhece o Jailson Mendes, né, um dos maiores memes dessa internet. Você quer relaxar? Não quer sentido. Ele também marcou presença como um estudante preocupado com as regras do Enem. Pergunta aqui que é interessante, a gente vai mostrar no telão, é do Jailson Mendes. E ele pergunta aqui, se o meu documento de identidade estiver vencido, vou ser impedido de fazer a prova? Por exemplo, por causa de passaporte. Não, não tem problema. E também tirou suas dúvidas sobre o imposto de renda. Sei. Vamos para a pergunta do Jailson Mendes. Jailson disse o seguinte, eu comprei um imóvel para o meu filho com o meu dinheiro e esse dinheiro vem de um empréstimo. Todo mês ele vai me pagar. Eu vou lançar no meu IR ou lanço no IR dele? O filho declara o imóvel na declaração dele e ele, na declaração do, como ele chama? Jailson. Jailson. O Jailson declara que emprestou esse dinheiro para o filho. E o Cuca, hein? Tá sempre lá ligadinho nos programas mais espertos da TV. Pô, Neto, hoje é meu aniversário. É aniversário do meu tio, na verdade. Manda um alô pra ele. O nome dele é Cuca Beludo. Alô, Cuca Beludo! Mano, é a capuruta pedindo um beijão aqui, meu amigo. E tem uns caras que são tão correria que conseguem fazer um combo de trollagem num único programa. Seria radical, mas era o que deveria ter sido feito, né? O Christian... A Paula Anunco tá falando assim, precisamos dar a ordem no Rio de Janeiro, ultimamente só se vê violência e operações. E o Paulo Guinelli comenta que, infelizmente, com essa onda de violência e operações, os alunos que são prejudicados, que precisam ir em escola e acabam não indo por conta de tudo que está acontecendo. Ele tá chamando atenção ali. O Jailson Menos, que nunca se sabe quem é o verdadeiro corrupto, sempre tem alguém da administração fazendo coisa errada, né? Parece que é onde mexe, né? O pessoal do meme, o pessoal do meme tá querendo pegar a gente, ou melhor, pegou! E você gostou das trollagens do vídeo de hoje? Lembrando que já existe um vídeo aqui no canal, a parte 1, com muito mais trollagem. Eu vou deixar aqui ao lado pra você clicar e curtir numa boa. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei, compartilha com a galera, dá aquela força pra gente. Eu vou ficando pra aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui, e foi! Valeu!